Eu sou usuária de droga, mas eu tenho família, duas filhas para criar. Um dia suspeitaram que eu estava vendendo e me botaram na prisão, mesmo sem ter flagrante. Fiquei mais de quatro meses presa. Saí porque não tinha nada contra mim. Não é cadeia que eu preciso, é tratamento. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse é precisomudar.com.br e assine a proposta. Acesse o nosso site www.mesmerism.br